Olá, boa terça-feira para você. A gente começa falando do PIS-PASEP. É que amanhã inicia o pagamento de mais um lote do abono salarial. Dessa vez recebem os trabalhadores de empresas privadas nascidos em março e abril, além dos servidores públicos com final de inscrição 1. Os valores podem chegar até um salário mínimo, conforme a quantidade de meses trabalhados de carteira assinada no ano de 2021. E olha, o Serviço de Aprendizagem Rural está ofertando cursos gratuitos nas áreas de avicultura e bem-estar animal. Serão 20 vagas por turma com aulas online direito a certificado. As inscrições encerram na próxima sexta. Para finalizar, o Núcleo de Apoio ao Trabalho anunciou mais oportunidades de emprego para ampla concorrência, pessoas com deficiência e mulheres. Entre os cargos estão de locutor de anunciador, garçom, mecânico, auxiliar de departamento pessoal e muito mais. Quer conferir a lista completa? Acesse a oitse.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até mais.